Mantenha o nosso espírito esportivo, social e... Eu tenho a dúvida se entra o Gabriel, que está fazendo três zagueiros, porque no começo do treino o Dudu praticamente fez um zagueiro, mas é diferente. Por isso que eu fiz a mudança. E tem a parte também do Fábio, que entrou no lugar do Léo. Então essas são as duas dúvidas que eu estou levando para o jogo. O que você faz tem que ir confiante. O futebol não pede que você vá sempre achando que já venceu, que vai ganhar a qualquer momento. Mas a confiança é importante. É uma coisa que eles não podem deixar de ter, porque principalmente a profissão deles precisa disso. O outro lado é que eles estão fazendo uma coisa que muita gente quer fazer e não pode, que é jogar futebol. Então eles têm que entender que futebol é alegria. Eles têm que colocar isso na cabeça e levar isso para dentro de campo, né? Para que eles possam jogar com mais leveza. A leveza que eu digo não é leve, é com mais a cabeça mais limpa, certo? Para poder fazer as jogadas quando eles estão com a bola. Até uma marcação, se você está atento, está ligado, está com a cabeça bem, você evita um gol às vezes. Então isso tudo faz parte do futebol. O passado é importante na nossa vida, principalmente quando ele é bom. E aqui na América foi bom as duas passagens. Não custa nada você estar de vez em quando lembrando, mostrando as coisas boas que aconteceram. Porque até alguns que estão aí participaram dessa última Série C, participaram. E para os outros, eles gostam inclusive disso aí, porque é uma motivação para eles você mostrar alguns acontecimentos, embora seja diferente uma Série C para uma Série A, certo? Mas eu acho que é importante, sim. E aí